Música nova de Ludmilla Após expor dossiê contra Anitta, Ludmilla registra a música Cobra Venenosa Seria a música da Anitta? Ludmilla mostrou que se inspira com as tretas Hoje, após exibir um dossiê sobre tudo o que passou com Anitta Com vídeos, conversas, áudios e prints, a cantora registrou no ECAD uma nova música Intitulada Cobra Venenosa A música já foi usada no fundo do seu dossiê Na música Ludmilla canta Eu disse limpa, limpa antes que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Ludmilla consta como a única dona da música Cobra Venenosa E será lançada no dia 3 de julho Acompanhe Uma caneta da Ludmilla mais um lançamento Eu disse limpa, limpa, disse que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Eu disse limpa, limpa, disse que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Eu vim pra causar e não pra passar pano Se fosse pra ser pacífico eu ficava no oceano Cobra invejosa não sai do lugar Fica me defamando pra poder me atrapalhar Só que você esquece quem me protege não dorme O meu bonde vai passar e vai te dar mais um sacode Eu disse limpa, limpa, disse que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Eu disse limpa, limpa, disse que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Segura